Golizado o negócio é o seguinte, que goleiro é este, o uruguaio Sérgio Rocher? É verdade que a classificação do Inter às quartas de final da Libertadores da América, alcançada com vitória em jogo inesquecível contra o River Plate, passa muito pela estratégia do técnico Eduardo Cudê, pela postura e pelo rendimento técnico de todo o time colorado. Mas passa também por Sérgio Rocher, um goleiro gigante do ponto de vista de atuações e principalmente de personalidade. Sérgio Rocher também assina este momento do Internacional na Taça Libertadores da América. E eu quero conversar com vocês sobre este gigante Rocher neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. Quer colocar a mão numa grana agora, de forma muito rápida e simples, tudo dentro das normas do governo federal? A Mais Ágil te dá o caminho para que tu consigas antecipar até 10 anos uma boa fatia do teu FGTS, do teu fundo de garantia. Como, Menegas, qual é o caminho? Seguinte, curiosado, eu coloquei um link aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Tu clica lá, já sai falando direto no WhatsApp com a Mais Ágil. E ali todos vocês vão ver como é simples e fácil para antecipar este pedaço. 10 anos do FGTS. É uma boa, hein? Colocar a mão nessa grana agora, quitar algum débito que está te incomodando, resolver essa parada, programar férias, trocar de carro, melhorar o teu investimento no teu negócio. 10 anos do FGTS com a Mais Ágil. O link aqui embaixo para tu falar no WhatsApp com a equipe da Mais Ágil no primeiro comentário deste meu vídeo. Eu rodo a vinheta. E logo depois, mais uma vez, o gol de Rocher, que confirmou a classificação do Inter. Tem que ter muita personalidade para assumir numa cobrança decisiva e poder classificar ou não o seu time, um time novo, onde ele recém desembarcou a próxima fase da Libertadores da América. Sérgio Rocher, 30 anos, 1,90m, base do clube uruguaio Danúbio. Depois foi jogar no futebol da Holanda, no AZ Alkmar. Lá ficou de 2014 a 2017. Clube pequeno holandês deve ter passado por muitas e boas, deve ter aprendido. Depois foi para o Sivaspor, da Turquia, de 2017 a 2019. E de 2019 até a metade de 2023 no Nacional do Uruguai. Antes de falar mais do Rocher, eu convido a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. Olha só, meu Instagram está aqui. Meneghete Jornalista. Me acompanhem lá também. Vamos estreitar a nossa relação. Vamos ficar ainda mais colado, ainda mais próximo no meu Insta. Tem uns assados lá, tem algumas receitas, tem diversão, tem bastidores, do Donos, do Debate Raiz, tem informações no meu Insta, Meneghete Jornalista. Classificado às quartas de final, o Internacional vai encarar o Bolívar, que eliminou também nos pênaltis, o Atlético Paranaense. Primeiro jogo, dia 23, agora, daqui a duas semanas, deste mês de agosto, em La Paz. Jogo de altitude, 3.600 metros acima do mar, e parece que esta é a maior adversidade. O jogo de volta no dia 30 de agosto, num lotadíssimo Beira Rio, em Porto Alegre. Antes disso, sábado, nove da noite, o Internacional encara o líder do campeonato brasileiro, baita teste, o Botafogo, no Rio de Janeiro. Sérgio Rocher é um gigante, e aqui me cumpre elogiar, a direção do Internacional, mesmo que John estivesse se afirmando, a direção colorada entendeu a necessidade da contratação de um goleiro com outra trajetória, com outra biografia. Um goleiro que disputou a última Copa do Mundo como titular da seleção uruguaia. Um goleiro que tem tamanho, e aqui não me reporto apenas a sua altura de 1,90m, mas a sua personalidade. Lembram no primeiro jogo no Monumental? Ele dizendo que o time tinha que jogar com a cabeça, e as atuações dele lá, as defesas que ele fez naquela atuação no Monumental de Nunes, com três defesas excepcionais. Sim, Rocher assina esta classificação do Inter. E os detalhes dos bastidores do jogo de ontem. Quando há o lance de bustos derrubado a 39 minutos do primeiro tempo, o Internacional foi garfado pelo árbitro, quando há aquele lance, que fica uma discussão, e o River queria repor a bola no tiro de meta rapidamente, o que faz o Rocher? Ele vai até o meio do campo, fica de joelhos, cai no chão, e diz que está com uma lesão nas costas. Parecia, pela dramaticidade que impôs ali o Rocher, que precisaria de uma cirurgia. Tava a sua dramaticidade. Ele queria parar o jogo, para que o River não recolocasse a bola rapidamente em jogo, e para que o VAR tivesse tempo de olhar o lance. Pois o VAR teve o tempo, e mesmo assim decidiu por prejudicar o Internacional. O árbitro sequer foi até o VAR. Quando termina o primeiro tempo, logo depois desta garfada, jogadores do Inter e o banco de reservas se dirigem ao árbitro para fazer pressão. Depois eles saem, vão indo para o vestiário, e lá ficam os jogadores do River, e um jogador do Internacional. Sérgio Rocher ficou monitorando, acompanhando o que os jogadores do clube argentino falavam para o árbitro uruguaio. Goleiro catimbeiro, goleiro esperto, malandro, inteligente, goleiro que enxerga o jogo, goleiro que enxerga o ambiente, e que está envolvido. Por isso, no primeiro jogo de ida, lá no Monumental, ele dizia, tem que jogar com a cabeça. E aí, o lance derradeiro. 9x8 o Internacional venceu nos pênaltis. Havia a possibilidade de dois cobradores. Vitão, que chegou a se dirigir para a cobrança, e o goleiro Rocher. A gente sabe que goleiros não costumam ser utilizados em cobranças sequenciais, exceção feita quando há alguma necessidade. Pois, o Vitão se dirigia para a cobrança. Ali era a segunda oportunidade do Inter para um match point. O Depena teve a primeira, acertou a trave. Ali era a segunda. Era a chance para matar o jogo. Vitão foi, conversou com o Rocher, e certamente o Rocher disse que teria coragem para bater. E bateu, e bateu firme, forte, à meia altura, tirando do bom goleiro Armani, e definindo a classificação colorada, às quartas, da Libertadores da América. Rocher é um gigante. A direção colorada acertou e muito na sua contratação e merece agora este reconhecimento e este elogio. O Inter tem um baita goleiro. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho. Está aqui o meu Insta, Menegete Jornalista. Me acompanhe lá também. O vídeo é para mais ágil que te dá o caminho para que tu consigas antecipar uma boa parte do teu FGTS. Dez anos do teu fundo de garantia, muito rápido no teu bolso, tudo dentro das normas do governo federal. É uma boa, né? Então, é o seguinte, para facilitar a tua vida, eu já coloquei um link aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica lá, sai falando com a turma da Mais Ágil. É uma boa colocar a mão nesta parte. O dinheiro é teu, é tudo normalizado. Tu pode quitar um débito, uma dívida que está te incomodando, trocar de carro, melhorar. Se tu tem um empreendimento, um negócio, fazer um investimento no teu negócio, programar as tuas férias, comprar algo numa condição melhor à vista. Vai lá no Whats, dá Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Mais Ágil. Feitoria gurizada. Então vai, um abraço.